Qual é a importância de ter um 8 hoje no Rio de Janeiro na situação que está o Estado? Para a gente aqui é incrível ter uma iniciativa como essa. Eu acho que é algo único, uma oportunidade que o Rio de Janeiro tem realmente de se renovar, se reinventar. A gente já tem essa tradição e até muitas empresas da economia criativa naturalmente nascendo no Rio. Mas faltava um lugar onde elas pudessem se encontrar, se desenvolver, crescer juntas. Então, eu acho que não só o Rio, como todos os estados precisam de iniciativas como essa. E especificamente no caso da nossa cidade, isso vem muito bem a calhar para a gente começar o ano que vem com um super pé direito. Quando a gente pensa em inovação e com a lista das empresas selecionadas, que foram selecionadas para essa primeira etapa aqui do 8, a UEI tem interesse que essas empresas, por exemplo, pensem em internet das coisas, em 5G, em soluções para o dia a dia. Dá oi ou é aberto? O que se tem aí é uma boa ideia? Quando a gente fez o edital e chamou as empresas para apresentarem as propostas, a gente já tinha bem claro que o que a gente queria eram as melhores soluções. Então, não eram necessariamente soluções ligadas a telecom, ligadas a 5G, a IoT, mas também essas. O processo de seleção foi muito legal nesse sentido, porque a gente viu que o que passou, o que avançou no processo de seleção foram exatamente as melhores soluções, indiferente do estado de origem, que também é algo que foi muito legal ver como o Rio de Janeiro apresentou muita força nas propostas, mas tivemos casos de vários outros lugares do Brasil, todas as regiões representadas no programa. Mas o que vingou e o que realmente está avançando no processo de seleção e o que a gente quer para esse espaço são os melhores empreendedores e as melhores equipes e as melhores soluções. Então, a gente está procurando boas ideias, não necessariamente ideias de telecom. Por que é tão difícil inovar no Brasil? Olha, eu acho que é difícil inovar em qualquer lugar. Eu acho que a inovação é algo que envolve um grau enorme de incerteza. Você quer criar algo que as pessoas passem a utilizar, pagando por isso, e que passe a fazer parte da vida das pessoas. Então, isso eu acho que existe uma dificuldade intrínseca do processo de inovar. No Brasil, no Rio, a gente tem outras questões. A gente ainda tem uma questão de uma burocracia muito grande. Existe até um movimento grande para diminuir isso, mas atrapalha muito o empreendedor. A gente ainda não tinha, até então, e agora está começando, esse caso da Oi com oito é perfeito para isso, uma relação tão próxima entre grandes empresas e startups. Fundamental também. Um tem uma coisa, a novidade, o outro tem outra, o mercado. Então, assim, são alguns fatores que tornam o desenvolvimento da inovação ainda mais difícil no Brasil. Mas eu acho que, do que eu já vivi aqui, as perspectivas são boas. As startups estão ganhando espaço. A contrapartida, elas vão ser exigidas como? As empresas que entram no programa de incubação, elas iniciam no ano de 2018, dentro de um programa que a gente fez junto com o Instituto Gênesis, que vai ter a supervisão do Duton. E é um programa onde a gente quer o comprometimento. Elas não vão ficar aqui 24 horas por dia. As empresas de fora não são necessárias de ficar aqui 5 dias por semana. Mas toda a programação, toda a obrigação de presença tem que ser honrada. A gente quer o comprometimento. A gente está fazendo a nossa parte, a gente quer o comprometimento das empresas. É um programa rígido, mas é um programa para ajudar. É um programa onde as empresas vão realmente entender as suas dificuldades, os seus gaps. A gente vai ajudar a alavancar esses negócios. A gente vai trazer os executivos da Oi, os executivos dos parceiros, como grupos de mentores. E vários benefícios que vêm naturalmente dos parceiros e da Oi. E, por último, o nosso teatro e o espaço como um todo. Que a ideia é trazer para cá todas as grandes ideias, todos os grandes cursos e palestras. E, realmente, fazer com que esse espaço sirva ao ecossistema de inovação e empreendedorismo no Rio de Janeiro. Então, o que a gente está criando aqui, na verdade, é um bolsão para alavancar negócios com muita criatividade, colaboração e tecnologia. Atrapalha a cobrança que se faz de se criar um Facebook, de se criar um WhatsApp, de se criar um aplicativo que já está aí no mercado. Por que o Brasil nunca criou isso? Isso atrapalha a inovação? Muitas vezes cria esse mito de que vão se criar novos Facebooks ou Apples ou Googles no Brasil ou em algum outro lugar do mundo. Eu acho que o foco realmente não deveria ser esse, porque a inovação acontece em vários outros estágios. Esses são as exceções das exceções e muita coisa é transformada, muita coisa é realizada. Inclusive, nesse processo de parceria de startup com empresas grandes, tem muita coisa que a gente usa aí que foi criado por startups e que grandes empresas passaram a utilizar e a distribuir. Então, esse processo é que é muito importante e eu acho que realmente esse mito de ter que se criar projetos com essa magnitude acaba atrapalhando. Não deveria ser o foco.